Olá, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo De Boni e eu vou estar aqui falando para vocês hoje sobre a sequência rápida de intubação e o estudo das drogas. A gente vai focar nessa aula nas principais drogas utilizadas na sequência rápida de intubação. Muita gente ainda só tem disponível fentanil e midazolam, a dupla midi-fenta, que já fez sucesso durante muitos anos em inúmeras intubações mundo afora. Mas a gente sabe que a associação dessas duas drogas ela é muito preocupante. Por quê? Porque elas levam muitas vezes a hipotensão e se segue uma parada cardiorrespiratória. Isso aumenta muito a chance de uma PCR no pós-intubação. Essa associação estaria muito bem indicada apenas para pacientes estáveis hemodinamicamente. E a gente sabe que não é isso que acontece na maior parte das vezes na emergência. Na emergência, o paciente, ele habitualmente, ele está instável precisando de uma intubação. Então a gente precisa de drogas mais apropriadas, mais adequadas para isso. E é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. A gente vai lembrar que a sequência rápida de intubação ela está marcada por sete passos. E já na preparação, a gente deve escolher as melhores drogas. No passo três, são as drogas de pré-tratamento. Os pré-tratamentos, muitas vezes, eles podem ser utilizados, preferencialmente são, mas em outras situações, eles não precisam ser realizados. Vou dar um exemplo. Quando a gente usa, por exemplo, ketamina. A ketamina também é um anestésico, então a gente não tem por que utilizar outros medicamentos como anestésicos. As drogas de pré-tratamento, elas têm uma função de diminuir a reatividade da via respiratória. Quando a gente vai fazer o processo de laringoscopia. E dessa forma, a gente utiliza basicamente dois medicamentos. A lidocaína, na dose de 1 a 1,5 miligrama por quilo de peso. Ela é utilizada na forma endovenosa. Ela diminui muito a sensibilidade da via respiratória. E também os opióides. E dentro desse grupo, o mais comum é o fentanil, que a gente usa de 50 a 200 microgramas de dose. É habitualmente de 1 a 4 ml da solução habitual de fentanil. Essas ampolinhas aqui, onde a gente tem 100 microgramas em 2 ml. 50 microgramas por ml. O fentanil, ele é preferível em relação à lidocaína. Por quê? Porque, além de promover uma sedação leve, ele é muito mais potente em relação a inibir a reatividade da parte respiratória. Então, se você puder usar fentanil, é melhor que você utilize. O problema do uso do fentanil é que, muitas vezes, ele causa uma hipotensão. Principalmente quando associado aos bens diazepíricos. Em pacientes alérgicos, tanto a lidocaína ou a fentanil, a gente não deve utilizar nenhuma das drogas sempre. Essas são as contraindicações absolutas. Mas é importante utilizar drogas de pré-tratamento, sim. Porque isso facilita o teu processo de intubação. E elas precisam de um tempo de ação. Então, em torno de 1,5 a 3 minutos. Então, é legal você fazer a droga de pré-tratamento junto com o teu processo de pré-oxigenação. Você já está fazendo um passo associado ao outro. Aí, chegou a hora da paralisia após a indução. Então, aqui, propriamente dito, temos a sequência rápida de intubação. O conceito do uso de um hipnótico mais um bloqueador neuromuscular. E, nessa hora, a gente vai dividir os pacientes em dois grandes grupos. Primeiro, nos pacientes que estão estáveis hemodinamicamente. Neste grupo, a gente tem as opções de uso do midazolam, que eu disse lá atrás, que a gente tem cada vez menos utilizado. É um potente benzodiazepínico que induz rapidamente o sono, mas causa muita hipotensão. E o Propofol, que também não vai muito bem com pacientes cardioinstáveis. Por quê? Porque ele piora muito o débito cardíaco momentaneamente. O Propofol tem uma grande utilidade, pois o seu efeito de ação é muito rápido. E ele também é rapidamente reversível. Só que, em pacientes cardioinstáveis, ele causa muita hipotensão. Então, está associado também a PCR após esse processo de intubação. Muita atenção com essa questão da estabilidade hemodinâmica. Aqui vale um parênteses. Muitas vezes, o paciente está estável hemodinamicamente, porque está usando todos os seus mecanismos compensatórios adrenérgicos. E, no momento em que você bloqueia esse paciente, você ceda esse paciente, ele, muitas vezes, diminui esses reflexos. E, aí, se segue uma hipotensão muito grave e seguida de uma PCR. Então, cuidado com essas drogas que são instáveis do ponto de vista cardiovascular. E nos pacientes instáveis? Essas duas drogas são as mais utilizadas no departamento de emergência. Por quê? Porque os pacientes, eles já chegam numa condição muito ruim, que precisam de uma intubação orotraqueal. Então, nessa situação, ou você vai optar pelo uso da ketamina ou do etomidato. Vantagens da ketamina. Ela promove uma hipertensão leve após a sua utilização. É a queridinha da emergência, cada vez mais utilizada. Ela também está muito bem indicada nos pacientes com broncoespasmo, onde a droga desculpa. E o etomidato? O etomidato é excepcional também. Ele é um potente hipnótico, com rápido efeito de ação. E ele também é cardioestável. Então, não altera muito a questão hemodinâmica do paciente. As duas, elas têm a mesma utilidade. Inconvenientes com o uso do etomidato, que cada vez mais se discute, é a questão em relação à supressão adrenal que ele pode causar. Essa supressão parece ser temporária em doses maiores de etomidato do que apenas na indução. E na ketamina? Na ketamina, ela tem uma relação direta com a dissociação do paciente. Então, muitas vezes, com o paciente ainda bem acordado, é ruim a gente usar doses de ketamina, porque o paciente pode realmente alucinar. E isso não é uma situação simples de contornar dentro da sala de emergência. Então, a dissociação da ketamina e a supressão adrenal são os grandes efeitos colaterais, assim, com essas duas drogas que são excelentes e cada vez mais utilizadas. E depois da hipnose, está na hora de você usar o bloqueador neuromuscular. Na emergência, dois são os protótipos dos bloqueadores neuromusculares utilizados. Um deles, o protótipo do grupo, é a succinilcolina. Também temos a apresentação do succametone, uma outra droga muito semelhante. São bloqueadores despolarizantes, ou seja, eles causam fasciculação. A succinilcolina, ela é utilizada na dose de 1 a 1,5 miligrama por quilo de peso. Então, ampolas de 100 miligramas, elas vão ser para pacientes de 70 a 100 quilos de peso, aproximadamente. Ela é um pó, você tem que diluir em soro fisiológico ou água destilada e fazer a infusão do medicamento. Quando ele age, quando o paciente apresenta a fasciculação, imediatamente após isso, ele está bloqueado. Então, nesse momento, o paciente não tem mais contração muscular. E é a hora de você proceder à intubação. Vantagens, a succinilcolina é que ela tem um efeito de duração curto, de até 6 minutos, aproximadamente. Pode durar até 10 minutos. Então, se por algum motivo você não conseguir intubar o paciente, sequenciadamente você vai conseguir ventilá-lo e depois o paciente vai realmente recobrar todos os movimentos habituais. Existem contraindicações ao uso da succinilcolina, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E a outra droga é o rocurônio. O rocurônio é um bloqueador adespolarizante. Então, ele não causa fasciculação. Tem um tempo de ação também rápido, como o da succinilcolina, só que ele tem uma duração de efeito de aproximadamente 40 minutos até 1 hora. Cuidados com a succinilcolina. A succinilcolina tem algumas contraindicações absolutas. A principal delas é no paciente que tem história de hipertermia maligna. Então, nesse paciente você não deve usar bloqueador despolarizante de forma nenhuma. Em segundo caso, nos pacientes que eles estão acamados a mais de 72 horas ou que tem síndrome de reperfusão a mais de 72 horas, pacientes que tiveram isquemias pronunciadas de membros inteiros. Por quê? Porque essa fasciculação vai aumentar a liberação de potássio. E isso pode ocorrer em uma hipercalemia, uma hiperpotassemia transitória, mas que pode ser causa de PCR. Então, cuidado. Nos pacientes renais crônicos, que também você já tem o potássio elevado, já estão em hipercalemia, sabidamente eles serão mais hipercalêmicos após o uso da succinilcolina. Então, cuidado. Uma outra contraindicação também absoluta são os pacientes portadores de minastenias graves. Por exemplo, nesses casos você não deve utilizar bloqueador neuromuscular, porque eles pioram muito a recuperação desse paciente. Então, fique ligado nessas contraindicações para não correr o risco de fazer uma hiatrogenia. Com essas drogas estabelecidas, é hora do processo propriamente de intubação. Uma boa indicação cada vez mais utilizada é o uso de vidiolaringoscopia e aí o buji. Em relação ao uso de vidiolaringoscopia e laringoscopia direta, diversas meta-análises têm demonstrado superioridade em relação ao uso da vidiolaringoscopia. Então, hoje se torna o procedimento padrão ouro, com o advento de vidiolaringoscopios cada vez mais baratos e de amplo uso no mercado nacional. Isso foi amplamente valorizado depois do processo da pandemia. O vidiolaringoscopia possibilita que você adeque o tubo orotraqueal na posição correta, pela sua visualização direta. Não só você vai fazer essa visualização, como todos que estão acompanhando o processo de intubação. O que antes, na laringoscopia direta, era exclusivo do intubador. Agora a gente vai ver todas as drogas utilizadas, as suas doses, as doses habituais para um paciente de 70 quilos e também os comentários com os tempos de ação. Esse card é um ponto fundamental para você levar em todos os seus plantões. Por quê? Porque ele mostra essas drogas, as doses. Isso precisa ser de seu conhecimento. Na hora da intubação, você precisa estar com isso na ponta da língua. E vale lembrar também que quando a gente bloqueou o nosso paciente, habitualmente a gente tem uma melhora da visualização em relação à classificação de Cormac-Lerrani, a classificação laringoscópica da via aérea difícil. Então, se a gente bloquear adequadamente o paciente, esse relaxamento vai propiciar uma melhora na classificação, mesmo naqueles pacientes com intubação difícil. Mas, quando a gente tem via aérea anatomicamente difícil bem determinada, a gente tem que tomar muito cuidado com a sequência rápida de intubação, porque essa é uma grande pegadinha. Depois de bloqueado o paciente, vai ser difícil. A gente vai precisar reverter isso ou motivando o tempo de ação da droga ou intubando o paciente. Por isso, a gente precisa ter em mãos os materiais de via aérea difícil. Dentro deles, o videolaringoscópio. Que, embora seja mais fácil e possibilite resultados melhores na intubação, a gente tem que tomar cuidado, porque não é sempre a mesma técnica que a gente utiliza na laringoscopia direta. Quando a gente vai utilizar a videolaringa, a gente precisa de treinamento. E fica um pouquinho diferente a nossa técnica de introdução da lâmina dentro da boca e também da visualização para a introdução do tubo aro-traqueal. Quando a gente tem a visualização pela videolaringoscopia, parece ser muito mais fácil intubar o paciente. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a técnica é um pouquinho diferente. A introdução da lâmina, ela não é diretamente na valécula. A imagem que a gente vê da prega vocal tem que ficar no terço inferior da nossa câmera para que a gente consiga adequadamente posicionar o nosso tubo aro-traqueal. Eu já cansei de ver médicos experientes tentando intubar na mesma técnica da laringoscopia direta e não conseguindo introduzir o tubo aro-traqueal, mesmo visualizando de forma muito grande as pregas vocais. Então fique ligado, a gente precisa de treinamento para o desenvolvimento da técnica. E vai ficar também para vocês, lá na parte das imagens da nossa biblioteca, este card, que é um resumo detalhado de todo o Wals. E isso vai salvar a sua vida, tenho certeza, nas suas próximas intubações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho